O nosso quadro de saúde hoje vai ser bárbaro, viu gente? Eu estava aqui nos bastidores conversando com a doutora Vivian Campos e nós estávamos aqui, ela fez até uma pesquisa com os seguidores dela, porque ela é super ativa e super dinâmica no Instagram, no InstaStory e daí, então, tínhamos ali duas opções. Eu acho que essa opção que os seguidores da Vivian pediram, realmente foi a melhor opção. Gente, até porque está tudo meio interligado quando a gente fala de saúde, né? Você fala um negocinho, aí já vem outro, 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 outro e quando é com ela, vixe Maria, daí... Tudo bom, querida? Tudo bom, Fabiola, é um prazer estar aqui novamente. Então, os seguidores optaram, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre saúde intestinal, o outro tema era depressão, mas na verdade eles estão realmente muito interligados. É, né? Gente, a doutora Vivian Campos, ela é clínica geral. Eu sempre gosto de falar em clínica geral, porque quando a gente fala geral, a palavra já diz, né? É, geral. Um pouquinho de tudo. É, mas você tem algumas paixões, né? Sim. E tem estudado incessantemente, que é a tua paixão é estudar, né, Vivi? Eu adoro, realmente. E não tem como, né? Nessa nossa área, na área da saúde, hoje, tudo é muito dinâmico, a gente tem cada vez mais estudos, mais novidades, então a gente precisa estar estudando para estar atualizado, para trazer o que tem de melhor para os nossos pacientes. Orto-molecular, alergia. Nutrologia. Nutrologia, que é bárbaro isso também, porque você não só prega, como ensina, e é praticante. Porque é diferente, né? Você ensinar tal, né? Você está curtindo agora muito essa parte prática mesmo, né? Sim, é porque a gente passa pelas mesmas dificuldades que os pacientes passam, né? Claro. Por um estresse, por uma sobrecarga de filho, trabalho, às vezes muitos empregos em cidades diferentes, então eu trabalho em outras cidades também, essa logística às vezes complica um pouco as coisas e a gente tem que ir adaptando, né? E a gente realmente tem que procurar fazer o que a gente prega mesmo. Pois é. Então, os nossos seguidores escolheram saúde intestinal. Gente, eu não sei nada disso, estou adorando, porque eu vou aprender um monte de coisa. Que bom. Começa, querida. Hoje a gente sabe que o intestino é fundamental para regular todo o organismo, né? Ele é a nossa comunicação com o meio externo. Como a pele nos protege do meio externo, o nosso intestino também, porque tudo que a gente ingere precisa ser metabolizado, né? Aliás, antes de ser metabolizado, a gente precisa absorver isso, né? E é o intestino que vai decidir o que a gente absorve ou não. Então, é o nosso contato com o meio externo, porque coisas externas entram no nosso organismo. Certo. Por meio do intestino. Passa por tudo antes, ali faz todo um ziriquidum. Isso, exatamente. Mas não basta. Tem muita gente, hoje mesmo atende uma paciente, ela come legume, verdura, come direitinho. Mas ela estava com várias deficiências de mineral e vitamina. Por quê? Porque não basta você ingerir, tá? Você tem que ter capacidade de absorver aquilo que você está ingerindo. E para a gente absorver o que a gente ingere, a gente tem que ter, antes de tudo, uma boa mastigação. E hoje em dia, ninguém mais mastiga. Ai, que preguiça. Eu costumo falar para os meus pacientes, a gente só tem dente na boca, a gente não vai mastigar mais nada em lugar nenhum do trato gastrointestinal. Então, para as nossas enzimas conseguirem quebrar os alimentos em pedacinhos bem pequenininhos, e daí a gente conseguir aproveitar os nutrientes, eles têm que chegar pequenos, tanto no estômago, como depois no intestino. Verdade? Verdadecíssima. É óbvio. Só que a gente não tem essa prática. A gente está com um ritmo alucinado. Exatamente. E isso também contribui muito para o controle do peso. Porque quando a gente come rápido, não dá tempo do cérebro perceber que a gente comeu. A gente demora mais ou menos 20 minutos para perceber que comeu. Daí já foi, né? Então, se em 5 minutos você come um boi ou come 3 folhas de alface, para o seu cérebro é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, comer, mastigar, prestar atenção no que está comendo. Então, não comer no celular, vendo televisão, discutindo. Isso tudo altera a produção de enzima, isso altera o pH do estômago, né? E vai, consequentemente, diminuir a capacidade de absorção, aumentar a fermentação. Porque se tem alimentos muito grandes e as enzimas digestivas não conseguem atuar, esse alimento vai chegar em pedaços maiores do que deveria no intestino, vai ficar lá muito mais tempo, vai fermentar. Vai ter sensação de estufamento, vai ter sensação de peso. É isso que eu ia dizer. Às vezes a gente sente, né? Peso, é, exatamente. Sente aquela coisa, parece que eu comi um boi e nem foi, né? A maior parte dos problemas de refluxo e gastrite não é por excesso de acidez. É pelo contrário, é pela falta de acidez gástrica, né? Tanto que tem muita gente que fala, quando eu tomo um refrigerante, principalmente aqueles de cola, que tem o pH mais baixo ainda, né? Que tem o pH de ácido de bateria. A pessoa fala, mas aí eu sinto melhor. Claro, dissolve tudo. É, porque tá com o pH do estômago muito alto pra aquele momento, né? E aí as enzimas digestivas, elas não conseguem ser ativadas, elas não conseguem funcionar. Então elas não vão conseguir quebrar o alimento como deveria. E aí aquele alimento vai ficar fermentando, vai ficar lá muito tempo, ou vai causar o refluxo, né? Entendi. Então, a questão da mastigação é fundamental. É uma tecla que eu bato bastante com os pacientes. Idoso tem que tomar muito cuidado. O idoso, ele vai perdendo a capacidade de mastigação porque ele vai diminuindo a musculatura da face. Ele vai, às vezes, tem perda de dente. Às vezes, a prótese não tá bem adaptada. Então, o trabalho com o dentista, ou às vezes até com a fono, é muito importante. Olha só, gente, quanta coisa que tá ligada a tudo isso, gente. Eu sempre pergunto aos pacientes como é que é a capacidade de mastigação, né? Porque muita gente, eles vão deixando sem perceber. De comer a carne que é mais durinha, de comer algumas frutas que são mais resistentes. Aí vai pro arroz, pro macarrão, pra polenta. Só pro carboidrato. Porque é mais fácil de mastigar. Então, a questão da mastigação é fundamental pra começar essa saúde intestinal. Entendi. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, e suco? O suco, o que que acontece? Pra gente fazer um suco, vamos falar de suco de fruta de verdade, né? Isso. Vamos, aquelas porcarias em pó diluídas de caixinha. Não, esquece isso. Um suco de fruta de verdade. Um suco de fruta de verdade. Tomar, eventualmente, não tem problema nenhum, né? Principalmente se for um suco, por exemplo, de frutas prensadas a frio, com maior qualidade, que retém mais os nutrientes. Pode até substituir uma refeição, dependendo do tipo do suco. Mas o que que acontece? Pra você fazer um copo de suco, você tem que colocar uma quantidade de fruta muito grande. E, geralmente, quase toda a fibra daquela fruta não vai estar ali. Então, isso vai fazer com que aquilo tenha um índice glicêmico muito maior e você esteja ingerindo uma quantidade muito maior. Então, é muito melhor você comer a fruta. Onde você vai ter fibra, que vai gerar melhor sociedade, melhor função intestinal. Mas, por exemplo, num idoso como esse, que não percebe... Mas aí tem que tratar a mastigação. Sempre a mastigação. Quer dizer, o segredo do babado é a mastigação. Vai ter que cuidar dos dentes, vai ter que cuidar dessa mastigação, fazer a fono pra recuperar essa musculatura, ou pelo menos que ela não se perca mais. E, muitas vezes, a gente precisa, sim, usar enzimas digestivas, né? Agora, há pouco tempo, vem tendo, na verdade, um boom da questão dos lactobacilos, dos probióticos. Todo mundo tem que tomar, todos os lactobacilos. Não é bem assim. Muito mais importante é a digestão dos alimentos, e você tem enzima digestiva pra isso, do que a reposição, às vezes, dos lactobacilos. Porque, muitas vezes, você digerindo bem, você gera uma boa flora intestinal. Claro. Você não digerindo bem, você alimenta a flora intestinal ruim, digamos assim. E aí, não adianta você ficar tomando um monte de probiótico. Tem muito paciente que refere, na verdade, que, dependendo do probiótico que toma, estufa mais. Pois é. Né? Porque não tá, às vezes, beneficiando aquela flora. Quais são as doenças que podem ser detectadas, por exemplo, num exame de fezes? Que, no caso, seria... É, não é nem só um exame de fezes. É importante, né? Dependendo da idade, da história familiar, a questão da colonoscopia, né? O câncer de intestino, sim, é um dos que mais tá ligado à questão genética. Hoje, a gente sabe que os cânceres não estão muito ligados mais à questão genética, muito mais ao estilo de vida. Mas o câncer intestinal, sim. Então, pacientes... Pessoas que têm história de câncer intestinal na família precisam fazer uma colonoscopia muito mais precoce, né? Muitas vezes, a gente consegue, dependendo do tipo de exame de fezes que a gente pede, ver como é que tá a digestão de alguns dos alimentos. Se esse paciente tá digerindo gordura de forma adequada, os amidos, né? Os carboidratos, as proteínas de forma adequada, como é que tá esse pH intestinal. Mas tem outros exames indiretos, que a gente até faz por sangue, que também podem indicar que essa saúde intestinal não tá boa. Mas, mais do que os exames, as queixas do paciente são muito mais importantes, né? É porque tem que escutar o paciente, né? Tem queimação, que tem distensão abdominal, muitos gases, dor, o intestino preso. E é aí onde eu sempre gosto também de bater nessa tecla, né? É o tempo que você precisa conversar com o teu médico. Gente, isso é uma coisa, assim, fundamental, né? Você conseguir, de fato, ter uma conversa. Olha, tá acontecendo isso. Porque muitas vezes, na corrida, você esquece, passa batido informações que você pode dar e que vão te dar realmente isso. Uma sustentação pra você fazer um diagnóstico, né? Ou até entender o que tá acontecendo com o teu paciente, né, Vi? Com certeza, com certeza. Que outras doenças? Nem tanto de doenças, mas uma coisa muito comum é que as pessoas tomam as medicações pra refluxo ou pra gastrite. E muitas vezes, por conta própria, sem orientação médica, ou o médico pede pra tomar por dois ou três meses e o paciente continua tomando aquilo ad eterno, né? Que são o que a gente chama de inibidores de bomba de próton, que é o meprasóis da vida, ou os que têm um nome parecido com isso. Por que essas medicações foram desenvolvidas? Essas medicações foram desenvolvidas pra tratar úlcera gástrica. E aí, sim, a gente precisa elevar bastante o pH do estômago pra não ter acidez, pro estômago conseguir se recuperar. E isso é pra ser usado por um determinado período de tempo. Pequeno. Mas tem muita gente que usa... Anos a fio. Exatamente. Hoje já se tem uma recomendação do FDA que essas medicações não devem ser de uso contínuo. Tem alguns estudos que relacionam, inclusive, aumento de câncer gástrico por conta disso, ou intestinal. Que até então a gente tinha essa dúvida, né? É mito ou não é, né? Não, com certeza. É fato. Outros problemas também decorrem disso. Mais alergias alimentares, tá? Por quê? Esse alimento, com o pH muito alto do estômago, a enzima digestiva não vai atuar. Esse alimento não vai ser digerido de forma correta. A gente não vai ter a absorção de várias vitaminas importantes, principalmente a vitamina B12, que atua em um monte de processos no organismo. Então, a deficiência de B12 deixa a pessoa mais cansada, com dor muscular, raciocínio mais lento, piora da memória, altera a formação de DNA, altera a função do fígado, né? Então, uma série de coisas vem só da B12, a gente tá falando. Tudo por causa disso. Doença cardiovascular, a absorção de cálcio e magnésio fica alterada. Então, paciente que usa inibidor de bomba a longo prazo costuma ter problema ósseo, osteopenia, osteoporose. Pode alterar a questão de colesterol, triglicerídeos. Nossa, ferra tudo, então. É uma bagunça. Bagunça tudo, né? É. Então, o pH do estômago é fundamental. Por isso que muita gente fala, ah, eu comecei a tomar água com limão e melhorou, né? O limão estremido... Mas quem tem gastrite, essas coisas todas... Quando tá com úlcera ativa, não. Não. Mas quem tem desconforto gastrointestinal, já tratou essa gastrite, ou tem uma gastrite leve, sem úlcera, o limão pode sim ajudar, porque ele estimula o organismo a tamponar, que a gente chama, né? A reequilibrar o pH, tá? E imediatamente antes da refeição, ele contribui pra acidificar isso que tá chegando no estômago. Então, pra ativar as enzimas digestivas. É, então ele pode contribuir. O corpo é uma máquina perfeita, né? A gente é que faz essa bagunça toda, né? E aí, tudo por conta disso, o intestino acaba sofrendo. E aí podem vir inúmeras doenças, né? A gente colocou ali a opção de saúde intestinal ou depressão, mas na verdade, todo paciente com alterações psíquicas, depressão, ansiedade, precisa tratar o intestino. Porque ali a gente produz grande parte dos hormônios do cérebro, dos neurotransmissores. Até essa semana e semana passada, eu coloquei bastante coisa no Instagram sobre os neurotransmissores. Eu vi. Expliquei um pouquinho sobre cada um deles. Então, se o nosso intestino não tá bem, a nossa cabeça também não vai tá, né? Tanto que tem um livro que fala, que chama o segundo cérebro. Que o intestino é nosso segundo cérebro. Na verdade, é quase nosso primeiro, né? Porque é ali que começam os processos bioquímicos, os neurotransmissores são produzidos. E aí tem aquela expressão do... Ah, fulano é uma enfesada. Exatamente. Não é? Por quê? Fica sem ir ao banheiro uma semana pra ver o que acontece. Você fica de mau humor, você fica chateada. Cansado, chateado, irritado. Exatamente. E aí é enfesada, que é cheia de fezes. Literalmente. Literalmente, né? Mas quem tem diarreia crônica também tem esse problema. Porque vai ter uma desabsorção, né? Não vai absorver os nutrientes que precisa, não vai conseguir produzir os neurotransmissores que precisa pra se sentir bem, pra dormir bem, pra ter uma boa qualidade de vida. Ouvi, agora me ocorreu uma outra coisa. E tem muita gente que tem os pólipos no intestino. Geralmente é isso, por processo inflamatório. Ah, então é outra coisa daí. Ou é tudo a mesma coisa, né? Tudo junto, né? A gente precisa tratar essa digestão. Às vezes tem alimentos que a pessoa tem hipersensibilidade e ajudam a irritar essa mucosa intestinal. Então tem pólipos intestinais, diverticulite, síndrome do colo irritável, doença de Crohn. Essas são doenças específicas do intestino. É mesmo. Mas, às vezes, as doenças intestinais se manifestam de outras formas. Com a depressão, com a enxaqueca, com alergias de pele. Isso também... Enxaqueca? Enxaqueca. Olha, quanta gente tem enxaqueca e, de certo, nem imagina isso. Nem imagina. E é muito comum você ver o paciente com enxaqueca que tem o intestino mais preso, que sempre brigou pra conseguir ir no banheiro, ou se não tem diarreia, mas a constipação é mais comum nos pacientes com enxaqueca. Nada como o equilíbrio. Exatamente. Ai, meu Deus, como é difícil. Água, sono, alimentação, mastigação, atividade física, porque é uma das coisas que ajuda a regular o trânsito intestinal. Sim. Mas, sem água, o intestino não funciona. Muitas vezes eu recebo paciente no consultório e falo Ah, eu vou ao banheiro a cada 3, 4 dias. Quanto você toma de água por dia? Ah, uns 2, 3 copinhas. O intestino não vai funcionar nunca. É? Tem que tomar 2 litros de água. Geralmente a gente calcula mais ou menos 30 ml por quilo de peso. Aí cada um pode fazer a conta em casa, né? Multiplica o peso por 30. Ah, essa é uma boa conta. Isso. Quando a gente faz atividade física, a gente tem que aumentar um pouquinho esse... Claro, porque tu desidrata também, né? E, de repente, por exemplo, você trabalha muito em ar-condicionado, você tem uma desidratação maior. Você fala muito durante o dia, por exemplo, quem dá aula. Ou até eu no consultório, eu tô tomando água o dia todo. Porque você vai falando, você também tá desidratando. Tem ali uma moringuinha bem chique, inclusive. Exatamente. Então, a gente vai tomando água o tempo todo. Então, dependendo da profissão que você tem, ou dos seus hábitos do dia a dia, você precisa de uma ingesta um pouquinho maior. Tá? Mas pelo menos 30 ml por quilo de peso. Ao longo do dia. Pois é. Ninguém é camelo. Então, porque assim, às vezes eu fico, ai, mas eu preciso tomar água, eu preciso tomar água. Aí eu tomo água, eu sinto um enjoo. Porque às vezes tá um enjoo. Mas às vezes você tomou meio litro de uma vez, né? Então, é pra ficar livre logo. Não adianta. A gente não armazena água. Aquelas que tá confessando. Aí eu tomo dois copos, que daí eu já vou esquecer depois. Mas é você e uma grande parte. Quando não faz isso à noite, que é pior ainda. Porque aí vai acordar pra fazer xixi. É verdade. Vai, às vezes vai aumentar a retenção de água nas articulações e vai ter dor articular. Lembra que o Johnny comentou. É verdade. A gente fica. Quanta coisa, né? Que a gente tem que observar, né? Então, água ao longo do dia. No final do dia, se for tomar, de preferência chá ou água morna. Porque a gente retém melhor do que a água gelada. Ao longo do dia, água... Não, ao longo do dia toma água normal. Mas se for tomar à noite, tomar o chá vai fazer... Não chá de hibisco, né gente? Não chás diuréticos. Mas alguns chás, ou tomar água mais morna, você vai acordar menos à noite pra fazer xixi. Ó, e fica a dica, hein? Essa dica aí foi legal. Então, mas o ideal é que mais pro final, mais pra noite, a gente diminua bastante a ingesta de água. Porque a gente tem que dormir a noite toda. Não é normal ficar acordando pra ir ao banheiro. Vai dando aquela secura, assim. Se tá secando a garganta, é porque você tá dormindo com a boca aberta. E aí tem que ver a parte respiratória. Ih, pode parar. Olha, gente, chega uma hora que a gente sabe tudo isso, mas a gente tem que ouvir tudo isso de novo pra falar assim, é mesmo, eu tô correndo, eu tô isso, eu tô aquilo. Por isso que a clínica geral é legal, né? Você vê o teu paciente como um todo, né? E aí você vai puxando uma coisa, vai puxando outra, outra, e a hora que você vê, ela te deixou bem reguladinha. Isso é bom, não é, Vi? Bom demais. Tá super legal a tua carreira, né? Tá, tá. Graças a Deus eu faço o que eu gosto, e aí a gente conseguir ajudar as pessoas, cada feedback que a gente tem, faz a gente querer cada vez mais. E não só isso, porque você tá viajando pra caramba pra estudar, né? Tô, tô, tive na Colômbia pra um congresso fantástico que teve, e aí depois, logo em seguida, fui pra Los Angeles pra fazer um curso de autismo, que agora tô estudando bastante. Então, autismo, hein, gente? Olha, autismo é um... Autismo, leite de atenção, hiperatividade, que tá crescendo bastante, né? E dá aula, né? E dá aula. Além de tudo, a mulher ainda dá aula, né? E dou. Que bom, Vi. Bem legal, é sempre um prazer te ter aqui no nosso programa. Sempre muito bom pra ajudar. O pessoal gosta muito, né, gente? É tão gostoso a gente poder conversar e esclarecer coisas que muitas vezes a gente nem imagina. Olha, uma enxaqueca aí por causa de intestino. Hum, né? Vamos ficar ligado. E aí ficam todas essas dicas. Mas a minha maior dica pra vocês é o seguinte. Siga a doutora Vivian Campos no Instagram, que vocês vão ter sempre muitas dicas e verdadeiras aulas. Porque é ótimo quando a gente vê ali, ela vai estudando, vai passando. E eu acho que essa tua vibe de passar essas informações é muito legal. Sempre que eu consigo, sempre que dá tempo. Eu queria postar mais. Todo mundo pede, mas é que às vezes não dá tempo mesmo, gente. Mas sempre que eu posso, eu tô colocando lá. Porque compartilhar conhecimento, eu acho que é o fundamental, né? Porque eu aprendo muito com os meus pacientes também, com os meus seguidores. Que, olha, eu vi isso, olha aquilo, o que você acha? Então é muito bacana. Que legal. Obrigada, Vi. Obrigada a você. Bom, então é isso, né, gente? Ficamos aqui e batemos esse papo. Ainda quero mais. Porque ela tem muita informação sobre o autismo. Tá estudando o autismo. Então eu acho que também é um outro papo aí que a gente vai ter. Mas conversei com a doutora Vivian Campos. Os seguidores pediram saúde intestinal, que está ligada à depressão, que está ligada em tantas outras doenças. Mas ela volta. Nem se preocupe. E se você ainda não assinou, não se inscreveu ali no nosso canal do YouTube, tudo que está na telinha vai pro YouTube. Estamos em todas as redes sociais, Google+, Twitter, enfim, todas elas. para que o nosso programa, as nossas matérias, cheguem até você na hora que você quiser, do jeito que você quiser, quando você quiser. E olha, os assuntos são os mais legais possíveis. Porque é isso que a gente quer. Informar o nosso telespectador. Tchau. 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 Tchau.